Há quem ache Bolsonaro genial por vencer uma eleição em que bastava propor rupturas para vencer. Pois ele é muito burro, tumultua o seu governo com uma encrenca nova por dia. À toa, sem necessidade. Mas ao insultar todo o Nordeste, na semana passada, ele se superou. Só na Câmara dos Deputados pôs a bancada do Norte e do Nordeste inteirinha contra si. Nada mais, nada menos do que 216 deputados. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, torne-se membro do canal, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A psicopatia de Bolsonaro só não é maior do que aqueles imbecis que o seguem. Por isso, continua trabalhando duro para se tornar impopular. Por exemplo, em um momento de grave crise econômica, com muita gente perdendo o emprego, ele propõe acabar com a multa de 40% do Fundo de Garantia do Trabalhador que não for demitido por justa causa. Quando dizem a Bolsonaro que a sua popularidade está derretendo, ele faz pouco caso. Nesta segunda-feira, 22 de julho, por exemplo, o Instituto Datafolha informa que, incríveis, 39% dos brasileiros dizem que ele não fez nada nos seus primeiros seis meses de governo. No Nordeste, esse número sobe a 47%. Porém, os sinais de que a popularidade de Bolsonaro está fazendo água ficam patentes quando você vê o que aconteceu no último programa Sílvio Santos. Foi um quadro muito cômico. Uma participante da plateia de um quadro de perguntas aos participantes dessa plateia por Sílvio Santos. Ele perguntou a essa participante o sinônimo de valentão, bandido, ladrão e tudo quanto é adjetivo depreciativo. E essa participante diz a um Sílvio Santos, boquiaberto, que o sinônimo de tudo isso é a palavra Bolsonaro. Aí vai Bolsonaro do alto da sua burrice, achando que todo mundo é idiota e nega que tenha feito um ataque aos nordestinos, que ficou gravado em áudio e vídeo. E assim ele insulta mais ainda aqueles que já tinham insultado. Ele faz piadas sem graça, ofensivas a negros, a mulheres, a homossexuais, a orientais, a nordestinos. Isso após ter insultado os nordestinos e dado ordens para que sejam discriminados na distribuição de verbas, Bolsonaro debocha do tamanho da cabeça do povo nordestino, atribuindo-lhes uma característica física em comum, em ato flagrantemente racista. Entre nós aqui. Até porque, né, o meu sogro é Carmo da Peste de Carmo da Lua. Você tem algum parênteses com o pau de arara aí, ô? Ah, tem. Tem. Família no Piauí, no Rio Grande do Norte. Sério? Com essa cabeça aí todo mundo é galão, pô. Engenharia, né, professor? As reações já começaram. Parlamentares nordestinos de direita já anunciam que não querem conversa com Bolsonaro, como o deputado Otto Alencar, do PSD baiano, que diz que não participará de cerimônia com Bolsonaro no seu estado porque não tem sangue de barata. O governador da Bahia, Rui Costa, também cancelou participação em evento ao lado de Bolsonaro. O cantor Lenine, em show recentíssimo, fez um desabafo contra Bolsonaro e foi ovacionado por uma plateia furiosa com esse imbecil. Eu só queria dizer que eu sou nordestino, sim. Com muito orgulho. Viva o Nordeste. Para que Bolsonaro tenha uma ideia da encrenca que comprou, a região norte do país tem 65 deputados federais eleitos no ano passado. A região nordeste tem 151 deputados. São 216 deputados, cerca de 40%, pouco mais de 40% da Câmara dos Deputados, de parlamentares que têm os seus eleitores furiosos com Bolsonaro, parlamentares que querem se eleger. Como vai ser a relação daqui para frente de Bolsonaro com eles? Eu acho que qualquer um que tem um pouco de inteligência vai imaginar. Eles não vão comprar briga com os seus eleitores por causa de Bolsonaro. Assim, vale terminar esta matéria convidando você a assistir mais uma manifestação de repúdio a Bolsonaro de uma artista muito popular no Nordeste, Daniela Mercury, que faz o seu desabafo contra as agressões do presidente da República ao povo nordestino. Vamos assistir. Eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Salve o povo do Norte. Salve o povo do Norte. Salve o povo do Nordeste. Salve o povo brasileiro. Salve o povo do Norte. Salve o povo do Gonzaga. Jackson no poder. Gama Ramalho. Leibini. Chico César. Todos os fóretas Todos os repentistas Todos os artistas Todos os brasileiros Que amam o seu lugar Mandar o amor virou cabra E mandar a cara secou E mandar a cara secou